Nunca pensei que esse amor Ficasse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Feito o paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Quero oferecer essa música Pra todos aqueles que estão apaixonados Um abraço pro Caju Nunca pensei que esse amor Ficasse tão forte assim Da forma que começou Fiquei surpreso sim Mas foi o seu jeito Que tornou perfeito O momento certo pra gente se amar Feito o paraíso Feito o paraíso Esse ser tão lindo E na minha vida você foi pousar Borboleta azul Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Borboleta azul Me fez voltar a sonhar Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Devolveu pra mim meu sorriso Borboleta azul Vou carregar essa paixão de norte azul Vou carregar essa paixão de norte azul Borboleta azul E na minha vida você foi pousada E na minha vida você foi pousada Sabe que sou dependente Preciso do seu coração Eu não vou me acostumar Com outro alguém no seu lugar Você deu sequência em sua vida Eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda A minha parou em ti Já tentei achar uma saída Mas não consegui Você entrou no meu sonho Mudou meu destino Você fez um homem Virar menino Me pus nas alturas E me jogou no chão Sem o calor do seu corpo Meu mundo é tão frio Estou naufragando Me sinto perdido Já não aguento mais Tô na solidão Nunca julho É só sucesso Você deu sequência em sua vida Eu fiquei aqui Os amigos dizem que a fila anda A minha parou em ti Já tentei achar uma saída Mas não consegui Você entrou no meu sonho Mudou meu destino Você fez um homem Virar menino Me pôs nas alturas Me pôs nas alturas E me jogou no chão Sem o calor do seu corpo Meu mundo é tão frio Estou naufragando Me sinto perdido Já não aguento mais Tanta solidão Você entrou no meu sonho Mudou meu destino Você fez um homem Virar menino Me pôs nas alturas E me jogou no chão Sem o calor do seu corpo Meu mundo é tão frio Estou naufragando Me sinto perdido Já não aguento mais Tanta solidão E me jogou no chão Não aguento mais Música E me jogou no chão Que eu me jogou no chão Música Se inscreva no canal Palavras de amor, jogadas ao vento A sua imagem não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Ele está de volta, Lucas Júnior Palavras de amor Jogadas ao vento A sua imagem Não sai do meu pensamento Ninguém me tira esta dor Nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade e enfrentar o momento Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Só queria dizer pra você que te amo e não vejo saída Nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Vê se volta correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Quero estar em seus braços e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Música Música Ele está de volta Lucas Júnior A nossa casa tudo está do mesmo jeito Desde o dia que você me abandonou Tudo no mesmo lugar, tudo perfeito Como você fechou Naquela noite Naquela noite arrumou a casa inteira Fizemos amor até o dia clarear Parece coisa de outro mundo Que não dá pra acreditar E depois de tanto prazer Ao amanhecer Ao amanhecer Se arrumou e saiu Se ao menos me dizesse um dia voltar Eu não troquei o telefone Na esperança de você voltar a me ligar A noite eu chego e abro a porta Parece que eu te vejo Deitada no sofá Não troquei o lençol da nossa cama Ainda me cubro com o mesmo cobertor De madrugada eu te vejo em todo canto Perco a paz e perco o sono Aprocado na lembrança desse nosso amor As paredes ainda estão da mesma cor Vermelho e marrom No espelho da penteadeira O seu nome junto ao meu Que escreveu com seu batom A velha brusa que você fez frunha Pro nosso travesseiro Eu não mudei Porque quando vou dormir Dormo o sítio do teu cheiro As paredes ainda estão da mesma cor Vermelho e marrom No espelho da penteadeira O seu nome junto ao meu Que escreveu com seu batom Na velha brusa Que você fez frunha Pro nosso travesseiro Eu não mudei Porque quando vou dormir Eu sou motoqueiro Motoqueiro do amor Eu pego a minha moto Eu pego a minha moto Eu sou motoqueiro 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 do amor Eu sou motoqueiro Motoqueiro do amor Eu pego a minha moto Eu pego a minha moto E levo você Eu pego a minha moto Pra onde eu vou Eu sou motoqueiro Eu pego a minha moto E levo você Pra onde eu vou Eu pego a minha moto E levo você Para onde eu vou Eu pego a minha moto Eu pego a minha moto E levo você Eu pego a minha moto Eu pego a minha moto Amém E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amar Não sei por que a ingrata maldita fez isso comigo Tô na solidão encarando o perigo Sem ter certeza onde vou parar Prometeu dar amor, dar carinho e muito respeito Hoje pra você não passo de um sujeito Que mesmo não tem aonde morar E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante a minha vida vai mudar De mesa em mesa e de bar em bar E o coração alegre dentro do peito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Quero mandar um abraço E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Nem dar meu dinheiro e nem fazer favor Pra uma pessoa infeliz desse jeito E hoje em diante eu não vou mais sofrer por amor Hoje em diante a minha vida vai mudar De mesineza e de bar em bar E o coração alegre dentro do peito Música Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você quem me falou Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você quem me falou Diz que me ama, me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Vizinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Mas tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Diz que me ama, me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você Pra mim você é demais Pra mim você é demais Um abraço Um abraço do Lucas Júnior Deusa, quando eu te conheci Você me fez tão feliz É com você que faço amor É com você que faço amor Quando eu bati na sua porta Pra fazer o que mais gosta Foi você quem me falou Diz que me ama, me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Vizinho eu quero outra vez Vizinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Mas tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Diz que me ama, me leva pra cama Me mata de tanto prazer Pra mim você é demais Benzinho eu quero outra vez Ficar com você Você me leva pra lua Faz tanta loucura Me faz delirar Eu não te esqueço jamais Você é cem por cento Na hora de amar Eu não te esqueço jamais Lucas Júnior, é só sucesso Quando estou perto de você, me sinto assim Tomado de desejo por você, não vou mentir E mesmo sabendo que você vai dizer não Quero te ouvir Perdi a razão, nossa louca paixão Não me deixa fugir Perdi a razão, nossa louca paixão Não me deixa fugir Fico sem chão e essa sensação Toma conta de mim Prefiro dizer não ao meu desejo Do que vê-lo infeliz Pode ter certeza que a minha parte eu fiz Abri mão da minha vida para não te magoar Mesmo que a saudade aperta o peito e que rasga o coração Durante o dia em que eu estou em suas mãos Eu vivo sozinho para não te deixar Quando estou perto de você, me sinto assim Tomado de desejo por você, não vou mentir E mesmo sabendo que você vai dizer não Quero te ouvir Perdi a razão, nossa louca paixão Não me deixa fugir Perdi a razão, nossa louca paixão Não me deixa fugir Fico sem chão e essa sensação Toma conta de mim Prefiro dizer não ao meu desejo Do que vê-lo infeliz Pode ter certeza que a minha parte eu fiz Abri mão da minha vida para não te magoar Mesmo que a saudade aperta o peito e que rasga o coração Durante o dia em que eu estou em suas mãos Eu vivo sozinho para não te deixar Esse é o meu jeito de amar Lucas Júnior é só sucesso Sucesso Já faz algum tempo que a gente demora Tu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei e você adora E meu coração também Um brilho ao nosso amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um marco que vai se afastando do cais Casa comigo Eu me perdi E meu coração Aceita essa aliança Me deixa sua mão Coloca minha vida a outro nível em outra direção Casa comigo Eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nesta noite até o amanhecer E junto nessa estrada só vai dar Eu e você Já faz algum tempo que a gente demora Tu nunca me vi tão bem Trouxe essas flores que eu sei e você adora E meu coração E meu coração também Um brilho ao nosso amor tão forte Mais e mais Porque sem você sou um marco que vai se afastando do cais Casa comigo Casa comigo Eu me perdi E meu coração Aceita essa aliança Me deixa sua mão Coloca minha vida a outro nível em outra direção Casa comigo Eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nesta noite até o amanhecer E junto nessa estrada E junto nessa estrada só vai dar Eu e você Casa comigo Eu me entrego em pé e alma Coração Aceita essa aliança Me deixa sua mão Coloca minha vida a outro nível em outra direção Casa comigo Eu faço de tudo pra te merecer Me abraça nesta noite até o amanhecer E junto nessa estrada só vai dar Eu e você Casa comigo E junto nessa estrada só vai dar